E o Ministério da Justiça vai doar 4 mil repelentes a todas gestantes presas no país. As unidades prisionais onde houver maior número de casos notificados de dengue vão ter prioridade na distribuição. Até o momento não foram registrados casos de contaminação por vírus Zika em penitenciárias brasileiras. Das cerca de 33 mil mulheres presas, 570 estão grávidas, a maioria no estado de São Paulo.